Ministro do Trabalho de Lula quer voltar com o imposto sindical e acabar com o saque aniversário do FGTS e ainda te obrigar a utilizar o seu FGTS como garantia para você se endividar, para você tomar um empréstimo porque você não vai poder pegar um dinheiro que é seu por direito, que você trabalhou por ele, mas que o governo trata como se fosse de propriedade do governo, como se fosse de propriedade do Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ou do presidente Lula. Vamos falar sobre essas duas aberrações que nós vamos trabalhar um máximo para barrar aqui na Câmara dos Deputados. Aliás, imposto sindical foi tentado várias vezes no ano passado nos bastidores ser feita uma articulação para votar a volta do imposto sindical e nós trabalhamos incessantemente para barrar e fomos bem-sucedidos. Mas parece que agora, mais uma vez, nesse ano de 2024, o governo Lula e o ministro Luiz Marinho, o seu capacho, querem voltar com esse projeto de retomar a mamata do imposto sindical obrigatório. Vamos falar sobre esse assunto logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo o máximo que você puder, deixar o seu like para fortalecer o canal. Lembrando que sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, para a gente barrar esse projeto de poder corrupto e totalitário da extrema esquerda na cidade de São Paulo. Recentemente, o PSOL lançou uma nota colocando que Guilherme Boulos é a sua absoluta prioridade para as eleições de 2024. Lula também colocou seus ministros para trabalharem para colocar a máquina do governo federal para impulsionar a pré-candidatura de Guilherme Boulos. Então, a gente está numa luta bastante em glória, bastante difícil, estamos enfrentando aí todo tipo de máquina possível para tentar derrotar a extrema esquerda na cidade de São Paulo e eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu apoio. Portanto, se você quiser apoiar essa pré-candidatura, se inscreva aí no Projeto Muda São Paulo, o link vai estar na descrição. Quero lembrar também que nós estamos aí com as matrículas abertas para a Escola Superior de Líderes. Se você quer disputar uma eleição, se você quer exercer um mandato de vereador, de prefeito, de deputado federal, de senador, se inscreva na Escola Superior de Líderes do MBL, em que não só você vai ter acesso a todas as aulas que aqueles que antigamente faziam na Academia MBL, hoje a Academia Valete, você vai ter acesso a todas essas aulas, mas também com gente produzindo conteúdo para as redes sociais para você, com acompanhamento psicológico, com mentoria individualizada, para que você tenha todo o preparo e todo o amparo necessário para estar aqui, ao meu lado, nas trincheiras, junto comigo, junto com o Guto, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em outras assembleias e outros parlamentos ao redor do país. Se você não tiver dinheiro para se inscrever, para se matricular, nós temos um programa de bolsas, não vamos deixar ninguém de fora por falta de dinheiro. E, além disso, é importante ressaltar, hoje uma das nossas principais iniciativas, aí a primeira grande revista de direita do Brasil, densa, com artigos profundos, é a revista Valete, que está com essa edição aqui, aqui eu estou segurando a edição do mês de fevereiro, que é sobre a Choquei, que é sobre o caso das fake news e da grande articulação que existe entre influenciadores, grande mídia e o governo petista para destruição de reputações. Pois, muito bem, Marinho tenta emplacar volta da contribuição sindical em negociação sobre trabalho aos feriados, ou seja, numa proposta que não tem absolutamente nada a ver com o imposto sindical, que é a discussão sobre o trabalho aos feriados, o ministro do Trabalho quer aproveitar, quer tomar carona nessa discussão para colocar o que a gente chama aqui de jabuti, né, jabuti vem daquele ditado de que jabuti não sobe em árvore, né, se está lá ou foi enchente ou foi mão de gente, né, ou alguém colocou lá ou aconteceu alguma coisa extraordinária. Então, algo que, uma matéria que não tem nenhuma relação com aquilo que está sendo votado, mas que é colocado para ser votado junto, a gente chama, né, no jargão político de jabuti. E esse jabutizão, na verdade, essa verdadeira tartaruga ninja aí que o ministro do trabalho quer colocar, é a volta do imposto sindical obrigatório, ou seja, obrigar os trabalhadores a financiar sindicatos que não os representam. Assim, uma medida absolutamente indefensável. Você pode defender que sindicatos têm um papel importante na sociedade, pois, muito bem, se o trabalhador se sentir representado pelo sindicato, se o trabalhador, de fato, considera que o sindicato faz boas negociações, fornece um bom plano odontológico, tem um bom clube, tem um bom plano de saúde, o trabalhador financia esse sindicato de maneira voluntária, como acontece em todos os países do mundo. Agora, ser obrigado a financiar um sindicato que não te proporciona nenhum benefício, muitas vezes, pelo contrário, te prejudica, está lá só levando o seu dinheiro, às vezes, inclusive, tem envolvimento com máfias, com crime organizado, isso, meus amigos, não tem defesa. Não interessa qual seja a sua ideologia, né? É você forçar o trabalhador mais pobre a trabalhar de maneira escrava, obrigatória, sem benefício nenhum em retorno para uma entidade sindical que não o representa. Pior do que a volta do imposto sindical obrigatório, essa notícia de que, aqui na Folha de São Paulo, de que o governo vai impulsionar o consignado para o trabalhador privado para acabar com o saque-aniversário do FGTS, né? O que o ministro Luiz Marinho e o Lula querem fazer, né? Primeiro, uma medida que tira o seu poder, o poder do trabalhador decidir sacar e fazer o que quiser com o seu próprio FGTS. Vamos lembrar, falam, o governo fala do FGTS como se ele fosse um benefício concedido pelo governo, mas, na realidade, é um dinheiro que está saindo do seu salário, que você paga todo mês, que você não escolhe o que fazer com esse dinheiro, que você só pode sacar quando o governo deixa, nas hipóteses que ainda existem, como é o caso do saque-aniversário, ou para financiar aquelas coisas que o governo permite por legislação, em regra, construção, reforma de uma casa própria. Então, é um dinheiro que você trabalhou, que você suou, que é seu e que agora o governo quer proibir que você saque no seu aniversário e te obrigar, caso você precise desse dinheiro para uma emergência ou queira fazer um investimento, queira empreender, pagar dívida, qualquer coisa, o governo agora diz o seguinte, você não vai ter o direito de pegar o seu próprio dinheiro para fazer aquilo que você precisa, que você considera melhor para a sua vida. Esse dinheiro vai ficar bloqueado e você só vai poder usar esse dinheiro como garantia para você tomar o empréstimo. Ou seja, claramente uma medida voltada para beneficiar o oligopólio dos grandes banqueiros no nosso país, que nunca ganharam tanto dinheiro quanto nos governos petistas. Vamos lembrar, eles têm um discurso hipócrita de querer taxar os super ricos, de querer enfrentar os grandes bancos, mas os grandes bancos financiam e apoiam o totalitarismo e a corrupção petistas. Os grandes bancos são protegidos pelas regulamentações, pela burocracia, pelo oligopólio, pelas barreiras de mercado que são impostas pelos governos de esquerda para proteger o oligopólio desses bancos e impedir que haja outras instituições financeiras competindo, concedendo crédito para o empreendedor. Não há chance para quem tenta ofertar crédito de maneira popular, com juros mais baratos, conhecendo o seu cliente, diminuindo o risco por conhecer melhor o seu cliente e não levar todo mundo na baciada, como acontece hoje com os grandes bancos, com péssimo tratamento e o péssimo serviço que os grandes bancos prestam ao nosso país. E esse oligopólio sendo protegido por aqueles que sempre gostam de falar, os petistas, ah, o Kim, MBL, defendem grandes bancos, defendem os ricos. E veja só essa medida. Estão bloqueando o dinheiro do trabalhador para utilizar esse dinheiro para depois ser executado pelos bancos que vão endividar ainda mais o trabalhador que não vai poder ter acesso ao seu próprio dinheiro. quer medida mais pró-banco do que essa? Então, isso precisa ser denunciado aqui na Câmara dos Deputados. Vamos trabalhar e apresentar todos os requerimentos de obstrução necessários para a gente barrar essa proposta, mas sempre lembrando a vocês. E, aliás, essa é uma das questões pelas quais é importante eu ter essas pessoas junto comigo nos canais de WhatsApp, porque é lá que eu coordeno essas ações para a gente barrar esse tipo de projeto. Eu aqui só ganho tempo. Quem vira voto, quem muda opinião pública para a gente conseguir, de fato, barrar o projeto são vocês que me ajudam. Eu obstruo, fico até de madrugada, faço atrasar uma votação que seria de 5 minutos, demora uma semana, duas semanas para ganhar tempo para vocês virarem os votos. E esse absurdo, tanto do imposto sindical como também de você bloquear o saque aniversário do FGTS, vou precisar muito da ajuda de vocês para barrar. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.